Salve, salve Kicks TV, eu nesse instantâneo do Oriente, Alain Mesquita, estamos aqui em Pelotas. A gente está aqui no mercado de skate shop em Pelotas, hoje o aniversário da produtora Delilion, de dois anos em parceria com a Kicks, trouxe a Banda Oriente, os atletas profissionais da marca, Alain Mesquita, Thiago Pingo, Kaique Silva, vamos fazer um grande evento hoje, e agradecer a oportunidade que está dando para essa parceria aí, e deixa esse salve para falar sobre o evento de hoje. Boa, maior satisfação estar recebendo a Banda Oriente, parceira da Double D, todos os atletas profissionais aí. É isso aí, o bom de todos, chegamos, caímos direto aqui na loja, com uma tarde de autógrafo com a Kicks e com a Double D, e recebemos uma rapaziada aí, pegando uma loja virada aqui, encontramos os skatistas da Kicks, Alain Mesquita, a rapaziada. Pelotas é uma cidade assim, que nos recebe sempre com muito carinho, o skate gosta da veia. A conexão, rap, skate, conexão Kicks, Double D, cliente. Vou perguntar, eu sou com 10 merréis, a responsa é minha, dá sorte ao revés, estratégia exata, já com 8 anos, meu povo ensinou como se joga, não assino contato, nem inverto papéis, não evito contato, aproveito o viés, em larga escala, no mundo da fala, sementa a frequência do decidência, hip-hop, reggae lá no complex, viajar a Taara, o Sky na Maral, desfrutando do benga da noite, da mina, da rime, de coquetéis. Na Lapa, a noite, doideira de tribo, maluco, polícia, cheirado, medíaco, gatinha, trapeco, rastra, farinha, gringo, todo mundo louco, intera, genônico, escultural, rede, cultural, rede, cultural, tudo cultural, terra da alcoolismo, favela, domínio, de um turismo sexual, o arte doideira é gostar da playboy, porrada na entrada com onda de bonde 8, enquanto na serva se é uma fuma erva, com ré boneca, gata que toa, entre índio, índio e literói, Máximo Respreit! Eu tenho a agradecer a vocês, obrigado aí, Kicks, família, valeu, tamo junto, ó! Valeu! Máximo Respreit pra todo mundo que tá presente, certo? Isso aqui foi junto a Bolognete, e eu queria pra gente finalizar com uma mensagem de positividade, uma mensagem de luz, de profundidade, de integridade, solidariedade. Eu quero pedir pra todo mundo que sabe, é, vocês chegam junto assim, ó! Tempos, igrejas, centros, sinagogas, destinas, terreiros, batuquismo, manauca, simples, florestas, cidades, pedidoca, e peço, e peço, a prática, maioca. Tempos, igrejas, centros, sinagogas, destinas, terreiros, batuquismo, manauca, simples, florestas, cidades, pedidoca, e peço, e peço, a prática, maior, e tem que ter fé, tem que ter fé, Deus te tem fé, sabe como é? Não importa se é Cristo, o católico, o rastro, o canopé, tem que ter fé, tem que ter fé, Deus te tem fé, sabe como é? Se acreditar em sentiram Cristo, se não é Cristo, o navio, tem que ter fé, Deus te tem fé, Deus te tem fé, sabe como é? Não importa se é Cristo ou o rastro, o católico, o católico, tem que ter fé, Deus te tem fé, Deus te tem fé, Deus te tem fé, sabe como é? Se acreditar em sentiram Cristo, se não é Cristo ou o velho... X Prayer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL